Tivemos que descer o motor de novo Bom dia, povo abençoado Bom dia, abençoados De algum tempinho a gente vai começar a fazer outra viagem agora Aqui em Goiânia, fazer a revisão do motor É uma revisãozinha da garantia A pessoa dá um vazamentozinha na parte de baixo A gente está indo lá para descobrir onde é É muito pouco Mas está na garantia, vamos aproveitar Então já entrei em contábil pessoal Já estão aguardando lá Coisas de baixo Motor de compra, quem tem sabe E agora é só trânsito Tantinho de carro Pelo menos vamos pegar contra fluxo É O tempo está meio fechado Será que chove hoje? Vai dar um pouquinho de chuva lá em Goiânia Pode ser que sim Em Goiânia está muito quente Mas só dá para falar Fazer um caminho novo Geralmente faz caminho para Caldas Fazer um caminho de Caldas Por exemplo, não faz para Guisânia A pista de lá é muito caro Esse horário Olha que ainda é 6 da manhã É, já está bom ainda No caminho do povo já está andando O carro ainda anda Daqui a 15 minutos, meia hora ali O trânsito começa a ficar mais lento ainda Não esperou nem os 15 minutos Já ficou lento A pista que vai aqui em sentido Goiânia Já virou dupla Para poder diminuir o fluxo aqui Mas mesmo assim lá para A pista que vai aqui E a meia ponte Eu sou a meia ponte, ela tem a metade do carro Essa é o que? A meia ponte? E o meia ponte A ponte pelo menos é inteira Graças a Deus Tivemos que descer o motor de novo Só que com ele está tudo bem O problema é esse cara aqui O câmbio Tivemos uma oportunidade aqui Fazer um negócio do câmbio Esse aqui se descobriu que ia deixar alguém na mão a qualquer hora E esse alguém seria eu mesmo Preparando ali Esse aqui já era Esse aqui vem E aí vai Bom velho A situação que está com isso aí Vazava óleo pra dentro Isso pode Quebrado Balança Escoxim Quebrado Aí já trocou a balança Escoxim E aí E aí a diferença agora Do Carcassinha 100% Escoxim Novo Aproveitando E trocando O flexível Ali Que estava Urra Casa da Kombi Preciso Precisou Liga aí Volta pra casa Saímos lá de Brasília Com trânsito pela manhã Agora volta pra casa Com trânsito de Goiânia Vamos aí De câmbio novo Deu uma diferença grande Na saída Vamos ver depois Agora na estrada Não Agora o primeiro piso Ela responde É A primeira Estava saindo Lento Saia A primeira Saia lenta Que câmbio Trocamos Coxim Que é os calços Do campo Trocamos O flexível E A balançazinha Que segura Os Coxim Estava trincada Também Quebrada Bem Essa Kombi Estava andando Na fé Né Porque À medida que vai trocando As peças Cada vez que abre A gente olha Só surpresa A gente vê Quanto que Deus É bom A gente conseguiu Trocar esse câmbio Porque na hora Que Que tirou o câmbio Fora Cês viram Eu mostrei Né Deus tem sido Muito bom Com a gente Com esse motor Dessa A bichinha Tava andando Cada mecânico Que mexe Fala que não sabe Como é que ela andava Mas é assim mesmo Deus providem Esse dia Tudo Pra gente Poder Passar A obra E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri